Música Oi, Heckel. Hoje, mais uma vez, não pude estar aí, né, muito trabalho, realmente é um ano muito ocupado, né, o seu programa, inclusive, mandar um parabéns para o Baltazar, né, que quebrou tudo aí no último programa, o Meg Tata aí para ele mais uma vez, né, mas se tudo correr bem, semana que vem eu estou aí, né, e realmente essa rotina de muito trabalho, uma vida suburbada, uma vida com muitas atividades e, né, agora mesmo estou trabalhando firme, mas desejo sorte para esse programa aí, né, e no programa que vem eu e os mandrakes estaremos de volta. Valeu! No próximo bloco teremos macucos aqui com a gente, você fica aí porque está muito legal, está imperdível, a gente já volta. Vai! Toca, Baltazar. Toca a música. Já é quase noite por toda a cidade E tudo é tão lindo no céu prateado de neon Sem rumo e sem lugar Vagando eu vou Rei, poeta e sonhador Em busca da felicidade No centro da sala Diante do nada eu naveguei Ao som do balanço De um reggae Saí pra ver Saí pra ver o mar E um beija-flor E uma onda me levou Até aonde vou morar Num lugar assim Feito só pra mim Lá onde Deus está Místico Santo Além do mal Muito bem Macucos aqui no Moragá Amor É Er Er No